Bom dia! Tudo bom? Agora são... Aí apareceu 9h01, mas é 5h para as 9h. Eu tenho um compromisso agora às 9h. Alcoolista para essa sanguinha. E... Eu tô atrasada. Olha aqui no doc. E eu não vou sair sem maquiagem porque eu tô com as minhas olheiras. Estão insuportáveis de horríveis. E eu vou fazer uma maquiagem de 5 minutos. Então, eu vou... Passei aqui, daí eu já... Porque eu tava passando maquiagem e resolvi gravar o vídeo, né? O que custa? Então... Vamos gravar? 1, 2, 3, 2, 4! É 9h, 2, 9h, 3, 9h, 4, 9h, 5, 9h, 6, 9h, 7, 9h, 7, 5, tá pronto. Então vamos comer só. Tá ali ligado no... Notebook 9h, 2. O meu celular tá 5h para as 9h, né? Mãe, tudo bem. Tudo bem. Tudo sereno. Beto, né? Se maquiar com o visor do celular é complicado. Ah! Eu tô com a senha do meu olho. Socorro. Eu não vou pausar, tá? Porque é maquiagem de 5 minutos. Então se eu pausar vai ficar frão. Ai meu Deus, meu olho, meu olho, meu olho. Tá ardendo demais, tá ardendo demais, tá ardendo demais. Ai meu Deus, socorro. Essa base, gente, tô horrível por dentro do olho. Tá com o olho vermelho, gente. Olha isso. Olhinho de moceguinho. Vou pegar um algodão. Socorro, gente, socorro. Meu olho ficou pequeno. Tá ardendo ainda. Deixa fechado. Gente, essa pessoa... Dois minutos. Aqui é no queixo. As definições de vírus foram atualizadas. Eu vou pausar aqui, mas eu não vou fazer mais nada, tá? Agora vai ficar ardendo ou não ardendo? Porque eu tenho que terminar essa maquiagem, porque senão eu vou me atrasar. Nossa, minha cara tá redonda no fim do vídeo. Vou pegar esse poiso aqui mesmo, porque eu não tô com tempo pra tá... Buscando meu pincel, que eu nem sei o lugar que ele está. Mãe, eu tô gravando. Vocês não viram? Vocês ouviram o bom dia dela? Ai, que bonitinha. Que amor, gente. Ai, ai. Minha mãe é um saíno. Ela é muito fofa, né? Eu acho que minha mãe é muito fofa, gente. Eu tenho dois minutos pra terminar essa maquiagem. Que legal é isso. Gente, que pincel tá passando? Corvex. Eu tenho um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Gente. Eu não vou conseguir acabar essa maquiagem em um minuto, tá? Então me perdoe. Rímel. Sai, java, sai. Cadê meu balme? Socorro, 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 socorro. Cadê? Soltou um minuto. Nossa, meus filhos, nem tá tudo aquilo. Mas é isso, pessoal. Um beijo e até mais. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.